Meus amigos, recebemos a informação agora há pouco de que grande parte da Inglaterra está às escuras. Um apagão massivo afetou o transporte ferroviário, aéreo e terrestre de grande parte do Reino Unido. É o que está informando o Infobae. Grande parte da Inglaterra e Gales, no Reino Unido, sofreram nesta sexta-feira as consequências de um massivo apagão que afetou significativamente os serviços de transportes aéreos e terrestres. A matéria diz que, de acordo com as empresas operadoras de energia, os serviços ferroviários, os aeroportos, das autopistas e até semáforos foram afetados pelo corte de eletricidade. O incidente afetou a capital britânica, Gales e as Terras Médias, o Sudeste, o Noroeste e o Centro-Oeste da Inglaterra por uma falha nas redes da companhia National Grid, que distribui eletricidade e gás para grande parte do país, informou o diário The Guardian. Os prédios afetados seriam ao redor de 500 mil em Gales. 300 mil clientes notificaram que no Sudeste da Inglaterra também ficaram às escuras. O diário britânico citou um porta-voz da companhia, que pouco antes, às 18h30, hora de Londres, disse que havia problemas com os geradores de energia elétrica que causaram a perda de energia em determinadas zonas do Reino Unido. A consultoria de energia em Nepsis disse que o apagão pode ter sido causado pelo fechamento inesperado do parque eólico offshore de Ornsea, que é propriedade da companhia alemã, a gigante alemã RWE. Bem, a situação está bastante confusa ainda na Inglaterra, pelas últimas informações que tivemos, principalmente em torno das estações ferroviárias. O que pode ter causado o acidente, além da informação oficial ainda não confirmada, seria, quem sabe, dentro das possibilidades, uma tempestade solar. Essa possibilidade foi aventada essa semana pelo jornalista mexicano Alexander Bachmann, especialista em furacões, tufões, terremotos e tempestades solares. Bem, pelo sim, pelo não, é bom lembrar que algum tempo atrás, aqui em São Paulo, nós ficamos bastante surpresos ao ver uma série de transformadores elétricos explodindo um após o outro. Explicações, possibilidades, teorias. O mais interessante é que é muito difícil, muito raro darmos essa notícia. Um apagão na Inglaterra. Se fosse na Venezuela, vá lá. Até depois.